O cara é chato, mano! Não, 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 não! A vida que segue. De primeira eu já morri. Galera, se inscreve, deixa o like e compartilha. Beleza? Não, 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 não! Não, cara! Como é que tinha uma planta aí dentro? De novo! De novo! Meu Deus do céu, cara! E aí, galera! Tá gostando dos shots? Então se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou! Tchau, tchau!